Música Bem vindos ao GoSTV, mais precisamente à casa onde está a decorrer a minissérie da House que já vai na terceira temporada, desta vez em Peniche. E se pudesse levar a casa às costas e explorar a costa portuguesa de norte a sul do país? Música Música Estamos em Porto Batel, aqui umas direitinhas, não é nada especial, mas tem umas zonas, acho que vai dar para nos divertirmos, não é? Música 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 Portanto, não nos afome, fomos à Bah nessa outra vez, foi dois bolos por um euro Música Música Os meus super tubos, às sete e um quarto da noite, está um calor do caralho, isso é para sempre. Música 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 E agora estamos aqui a preparar tudo para ir chanar amanhã, tudo indica que vai ser um grande dia. Música 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 And I'm finding this feeling But it never stops, never stops I'm still waiting And I'm stuck with this feeling Will it ever stop, ever stop I'll keep trying I blame no one but myself So honestly, is this how it's gonna be? Tell me, who's the enemy? Monty on my back Keeps me so desperately Oh, you got me on my knees This will be the enemy So sick of this feeling But it never stops, never stops I'm still waiting And I'm stuck with this feeling Will it ever stop, ever stop You see I'm still shaking And I'm finding this feeling And I'm finding this feeling This will be the enemy And now we're going to do another end After we've eaten a hamburger And that's it And that's it It's my life I'm still waiting And I'm stuck with this feeling And I'm finding this feeling But it never stops, never stops I'm still waiting And I'm stuck with this feeling And I'm stuck with this feeling Will it ever stop, ever stop I'll keep trying And I'm fighting this feeling And I'm stuck with this feeling Will it ever stop, ever stop I'll keep trying This will be the enemy This will be the enemy I'm the queen of apologies This will be the enemy Quiseram-nos que untar umas ondinhas Talvez uns tubos É um pouco de vento Duvido que haja tudo isso Estava-me capaz de haver umas ondinhas Só para aquele freseirozinho Agora vamos ali checar o L-Point Agora é cheia Pode ser que dê umas direitinhas para o barco Pode ser que dê umas direitinhas para o barco Fique aqui no esquerda na rife O mar ter caído de que era assim Estava pequeno mar, vento Eu decidi ter a ideia de irmos aos cartes Estraí-me ali e tu já estás a andar É sempre a ultrapassar, a tentar, a tentar O gajo a puxar-me o caminho Mas é assim que eu valia a coisa Posto, posto Eu acho que descobri o meu talento natural O talento meu não é fazer serve É andar de cartes Não, é andar de cartes Primeira vez Temos que agradecer ao Sr. Vítor O Sr. Vítor Esta ideia da carrinha, cinco estrelas O mais importante é que nos divertimos Apanhamos boas ondas, bom serve Vamos em sítios diferentes Um beijinho lá para cá Corta Descansado Curtir a boi voltar a fazer isto Com autocaravanas Da westcampers.com Rente-me